Recentemente, Davidson Figueiredo perdeu o cinturão do peso mosca e o Brasil ficou apenas em posse dos títulos de Charles Dubronks e Amanda Nunes no UFC. Mas é verdade também que em outubro, o Glover Teixeira terá a chance de nos elevar no quadro de medalhas contra o campeão dos meio pesados, Jean Blachowicz. E também temos algumas outras possibilidades surgindo no horizonte para o período de 6 a 12 meses, o popular curto prazo. O próprio Davidson, por que não, pode recobrar o título? No peso galo, o vencedor de José Aldo vs Pedrinho Munhoz também fica em posição estratégica. No peso pena, Edson Barbosa segue avançando e tendo boas atuações e se vencer o Steven Wonderboy Thompson no próximo sábado, o Durinho volta à corrida. A mesma coisa também pode ser dita para o Paulo Borrachinha, que ainda é o número 2 no ranking da categoria até 84kg. Mas também é bem verdade que a maioria desses citados já tiveram oportunidades contra os campeões e bateram na trave. Davidson não venceu o Brandon Moreno em duas lutas. O Aldo foi dominado pelo Piotr Rian, que é bem favorito para recobrar o título, que acabou ficando com o Jamon Sterling por desclassificação. Já Gilbert Durinho e o Paulo Borrachinha foram nocauteados pelos africanos, o Camaro Woodman e o Israel Adesanya. Os outros citados, Edson Barbosa e Pedro Munhoz, completam 36 e 35 anos, respectivamente, nos próximos meses. O mesmo caso da Marina Rodrigues, número 4 do peso palha, que completou 34 anos agora em abril. E esse foi exatamente o ponto que usei naquele vídeo sobre a rivalidade Brasil vs Rússia no MMA. Nosso país ainda supera bastante o concorrente no número de campeões e ranqueados mundo afora. Mas eles também têm mais promessas abaixo dos 30 anos já em nível mundial. O problema é o longo prazo, é nesse período em que eles podem virar o jogo. Com esse perfil, até temos alguns bons candidatos representando o Brasil, por exemplo. Johnny Walker, Mackenzie Derne, Tayla Santos, Amanda Ribas, Michel Pereira, Carlos Boi, o Raulinha Paiva, Rogério Bontorim, Matheus Nicolau, Thiago Moisés e Vicente Luque. Mas nesse vídeo aqui, quero destacar o último nome, que pra mim é o mais maduro, mais testado em competição de alto nível e com mais chance de medalhar em algum ponto. Afinal, o Luque venceu 9 das últimas 10 lutas, sendo que na última conseguiu o feito inédito de finalizar o ex-campeão do mundo, Tyron Woodley, no primeiro round. Só como base de comparação, Michel Pereira, outra grande promessa do Brasil, terá nesse sábado a maior prova, o maior teste da sua carreira, contra o duríssimo Nico Price. O Luque já nocauteou e já finalizou o Price nos dois encontros que eles tiveram. Já é o quinto do ranking e tem apenas 29 anos. Sabe o Belal Mohamed, que não teve tanta dificuldade contra o Demi Amaya na última rodada? Pois é, já foi nocauteado no primeiro round. O pugilista Mike Perry saiu desfigurado, com o nariz na bochecha. O Randy Brown, que finalizou o Arley Alves e o Alex Cowboy, também foi nocauteado. E nesse reinado de caos, foram 15 lutas em 5 anos e meio, o que dá a excelente média de 3 lutas por ano, já que ele não se machuca tanto. Constatamos 13 vitórias, 12 delas por nocautes e finalizações, letalidade altíssima, apenas 2 derrotas pro Leon Edwards e pro Stephen Wonderboy Thompson, e uma fama, a de violento. Luke é muito agressivo, pega pesado com as duas mãos, e não importa em absorver golpes contanto que possa contra-golpear por cima. Se trata de um pregador da igreja, absorve dois, mas bota um. E pra isso funcionar, claro, tem que ter pegada e confiar nela. O resultado tá aí pra todo mundo ver, ele acabou virando a versão mais jovem do velho vampiro Tony Ferguson, porque todos os seus adversários, ganhando ou perdendo, deixam o octógono parecendo vítimas de uma batida de carro. No UFC 265, do dia 7 de agosto, ele pega o top 6 Michael Chiesa, que passa adiante essa fama do Luke com a seguinte declaração ao podcast do Michael Bispen, abre aspas. O Luke é facilmente o cara mais perigoso com quem já fui casado na minha vida. Ele tem poder nas mãos e é disciplinado na trocação. Não comete muitos erros, tem todos os fundamentos técnicos. É básico de uma maneira positiva. Ele pode causar muito prejuízo pra mim. E parem só pra pensar, o Chiesa já enfrentou assassinos do que late de Jorge Mazidal, Carlos Conte, Rafael dos Anjos, Antony Pett, Benil Dariucci, etc, etc. Ele tá tirando o chapéu dessa forma pra um cara que voa abaixo do radar da maioria dos fãs, porque o Luke não se promove tanto e nem provoca os outros. Mas quando você é temido dessa forma pelos próprios colegas de trabalho, é o melhor indício possível de evolução e eficiência. Digo pra vocês o seguinte, o Chiesa não tem condição de trocar com o Luke, mas também é muito complicado parar das quedas do americano. A ilustração é simples, o Chiesa converteu 19 quedas apenas nas últimas 4 rodadas. E nas derrotas pro Leon Edwards e pro Michael Graves, as quedas foram exatamente o calcanhar de Aquiles do Luke, que vale lembrar, nasceu em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ele é filho de um chileno com uma brasileira. Mas veio pro Brasil com 6 anos, tem dupla nacionalidade e optou por representar o Brasil. Se a defesa de quedas estiver em dia e o wrestling do Chiesa não vazar o bloqueio, Luke com apenas 29 anos estará a apenas uma ou no máximo duas vitórias que disputar o cinturão. E acho sim que ele é uma das nossas maiores promessas em todo o MMA já pro médio prazo. E o Luke, curiosamente, tá contido na divisão até 77 quilos do UFC. A única em que um brasileiro jamais vestiu o cinturão. E como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham aí sobre essa luta, Luke vs. Michael Graves? Será que ele consegue avançar? E vocês acreditam que o Luke pode vencer, por exemplo, o Kamaru Usman, um campeão extremamente dominante, ou quem estiver lá no trono quando ele estiver chegando? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Lembrando aos membros do canal que no final da semana passada rolou o sorteio de 6 camisas, a live dos membros, né? Eu, André e Carrano conversando com vocês. E também o vídeo exclusivo que eu faço todo final de mês para os membros, explicando como um pequeno sucesso poderia ter acabado com o sexto round. Ficou uma reflexão bem legal. Então tá tudo na aba comunidade aqui do YouTube. Se você for membro, é só checar lá. E se você não for membro, considere clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo pra participar de todo esse conteúdo, concorrer às camisas e tudo mais. Beleza? Hoje mais cedo rolou o podcast do sexto round. Eu, André e Carrano, novamente, a gente fez uma prévia do UFC 264 desse sábado Conor McGregor, Gilbert Durinho, o Michel Pereira em ação. Vai aparecer aqui do lado. E aqui em cima tá o Fala Membro do último sábado em que eu falei e refleti sobre o reinado do Charles do Bronx. Olhando por um outro lado, será que o Charles do Bronx pode ser um campeão longevo que fique muito tempo ali com o cinturão? É só clicar aqui em cima ou aqui embaixo que vocês chegam nessas resenhas. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.